Seu sonoplasta, olá, Sérginho, vai lá! Agora é a hora, eu já vim de tênis que a gente fez assim, vai ter um ensaio, um treino, né? Ensaio não, gente, é treino, até uns termos que a gente... Chama, chama, chama! É isso, é gol! É esse! Não, seu sonoplasta, tu tá de brincadeira comigo! Não é isso! Parou, por aí, vamos lá! Agora é o seguinte, agora o assunto é sério. Olha só que novidade vem por aí! A Aracaju se prepara para receber grandes craques do futebol brasileiro e mundial em uma noite de celebração pelos 50 anos da Arena Batistão. Vai ser 55 anos, viu, gente? E vai ser neste sábado, ó, 27 de julho. 55 anos do Batistão, mais bonito do que nunca, viu, gente? E, ó, o principal estádio de Sergipe receberá craques como Adriano Imperador, Rivaldo, Aldair, Edmilson e outros tantos artistas da bola. É isso mesmo! O Legends Sergipe promete ser um marco com a disputa entre times Brasil e resto do mundo, sob o comando do ex-árbitro Sidraque Marinho. Para saber mais detalhes sobre este grande evento, estamos recebendo aqui o querido executivo comercial Carlos Rego, que está super animado, claro, com um evento como esse, para comemorar 55 anos do Batistão em grande estilo, né? Vou te contar, eu brinquei, né? Falei assim, para atrair, né? Mas, claro que eu não vou estar lá. Vai ser grandes craques e põe grandes craques nisso. Então, assim, vai ser a realização de um sonho de muitos fãs, né? Que querem estar perto aí dos seus ídolos, que terão a oportunidade de estar lá vendo um grande momento, né? De comemorar, de poder realizar esse sonho e de celebrar essa data realmente em grande estilo, né, Carlos? Boa tarde! Boa tarde a você e a todos os telespectadores do programa Você Índia. Cara, eu fico impressionado com a dimensão que o Legends tomou. Porque, na verdade, não é uma partida de futebol. É uma celebração, é um grande show, um grande espetáculo que é produzido pela nossa empresa no mundo inteiro. A MTR-7, ela faz esses eventos no mundo. E graças ao nosso governador, Flávio Niquidiere, que conseguiu intermediar e trazer para Aracaju para comemorar o aniversário do Batistão. Deixar bem claro, a MTR-7, se não fosse a intervenção do governo estadual, não viria para Sergipe. Por isso que a gente brinca, o aniversário é do Batistão, mas o presente é do povo sergipano. É realmente um evento, assim, de uma magnitude, né, sem igual. Se a gente for observar, esse evento já aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. São Paulo, né, Brasília. E outros países na Europa, em Israel e agora pela primeira vez no Nordeste em Sergipe. Tá vendo, gente? Vamos lá. Eu adiantei aí parte, né, desse time que vai... Da escalação. Foi, foi. Já adiantei parte, né, da escalação. Viu aí, né, gente? Mas deixa ele agora falar mais. Qual a escalação dos times Brasil e do resto do mundo? Quem mais nós iremos ver brilhando no gramado do Batistão, hein? É muita gente. Vou dar só o nomezinho dos principais. Emerson, que foi... Que isso? Capitão do Tetra. Nós vamos ter Rivaldo. Nós vamos ter Adriano Imperador. Neto, o craque Neto, que o avô dele é sergipano. Ele passou a semana toda falando desse evento, entendeu? E no resto do mundo a gente tem Sidorff, Maquelele, Abidal. É muita gente. Olha, tá na tela. Tá na tela. Tá vendo, minha gente? É muito jogador bom. E lembrando que não é só isso, não. Sim. O evento começa às 18 horas. Perfeito. Com a abertura dos portões. Aí eu vou ter show com Ramon Coxinha, que vai ser nosso mestre de cerimônias. Sim. Nós vamos ter um X1, com os maiores craques de X1 de Sergipe. Foi desafiado o Sidorff, foi desafiado a Maralzinho e vai todo mundo pra campo desafiar o sergipano no X1. Ai, que legal. Muita coisa boa. Vou ter banda, atração musical, Bento Adam, que é um grande cantor aqui da terra. Vai estar brilhantando antes e depois da partida. Ai, que maravilha. Vamos ter DJ. É uma festa. Pra família, né? É um vento, é um grande espetáculo pra família sergipana. Então, você que tá assistindo o programa, leva teu filho, leva o sobrinho, vai com a esposa. É um momento de confraternização familiar. Que lindo, que lindo. E é muito especial, gente. Vai ser uma oportunidade única de você ver grandes craques, grandes ídolos. Mas assim, eu sei que você tá se perguntando, onde é que eu posso adquirir o ingresso? E aí, Carlos? Boa. Então, duas formas bem simples. Você tá em casa, assistindo o programa pelo celular, vai no nosso Instagram, arroba legendsergip, tem um link. É só clicar, vai direto pro Simpla. Aí adquire o ingresso. Temos ingresso a partir de 35 reais. Que isso, gente. Ninguém pode dizer que é um evento caro. Olha aí, vale a pena. E na bilheteria do Batistão também, né? Eu ia chegar. Se você não conseguir pelo celular, vai na bilheteria do Batistão e compra da forma mais tradicional possível. Vai na bilheteria e compra o ingresso. E olha, o site na tela também do Simpla, né? Sim. Simpla, se colocar no app lá Simpla, vai aparecer. É só colocar legend, já vai direto pra compra. Vai no Instagram, tem o link de compra. E não conseguiu nenhuma coisa, vai na bilheteria do Batistão. Maravilha. Gente, não vai, né, ficar de fora. Não vai ficar de fora mesmo, porque vai ser uma grande oportunidade, um grande evento. Vai ser muito especial, vai ser muita comemoração. Vale a pena. O jogo vai ser comandado pelo ex-árbitro, Sidraque Marinho. Uma personalidade importantíssima na história do esporte sergipano. Isso vale super a pena, gente, poder valorizar os nossos artistas também, né? Exatamente. Os nossos craques, os nossos talentos, né? Vários craques do Sergipe e do Confiança estarão no time do resto do mundo. Isso que é muito importante. Vai ser bem legal. E outra coisa, o Austin Coração Valente, que pra mim já é cidadão sergipano, também vai estar escalado na seleção brasileira. Pois é, então vale muito a pena você que está aí acompanhando a nossa programação, participar desse super evento, levar sua família. Vai ser um dia pra você poder curtir, né, com grandes ídolos do futebol. Olha só, Sergipe estará, né, neste dia, sendo os olhos do Brasil e do mundo, né, Carlos? E eu prometo que amanhã vou fazer o possível pra fazer um link com vocês, com alguns dos jogadores. Que isso! Ai, não fala que aí ninguém vai dormir hoje. Vai ficar todo mundo só assistindo, me cobrando. Já que cadê o Carlos? Carlos, Carlos. Promessa é dívida. Então tá bom. Olha aí que Carlos tá falando aqui. Vou ficar no pé do Carlos e vocês vão poder aguardar aí esse link amanhã com alguns jogadores. Se chegarem a tempo aqui, né, já tem alguns que já estão chegando. Como é que tá aí, Luzon? Hoje eu tô com... Não que eu queira estar por dentro de nada, viu? Mas me fala, Carlos. Ontem o Emerson já chegou. Que legal! E ele já fez várias visitas sociais. Que maravilha! No dia de ontem. Ele foi pra várias escolinhas de futebol. Sim. Que eles fazem essa questão desse tipo de ação. Sim, sim. Eles cobram muito da gente. Amanhã eu vou estar levando vários deles também ao GAC. Ai, que lindo. Tem algumas outras instituições. A gente não vai estar divulgando pra não criar tumulto nas instituições. Sim, sim, sim. Mas a gente faz esse serviço porque não é só futebol. O futebol é um meio pra que esses atletas que já receberam tanto do futebol se doem um pouco também. Perfeito. Justo. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã alguns desses atletas... Tem link. Ao vivo no vocês em dia. Eu não prometo trazer no estúdio, mas que a gente faz um link lá do hotel faz. Perfeito. Amanhã esses atletas falarão ao vivo com vocês de casa, de qualquer lugar. Tá valendo. De Sergipe ou do resto do mundo. Pronto, acabou. Então, galera... Ó, vamos lá adquirindo. Vale a pena, viu? Sucesso pra você. Vai ser aí uma história de emoção no Batistão, sim. Sucesso, viu, meu amigo? Obrigado, minha querida. Tudo de bom, viu? Obrigado. Vamos revê-lo. Olha só. E aí Obrigado.